Amém? Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia do 2º Reis, é o livro do capítulo 8, do versículo 6, segundo o Reis 8, 6, diz o seguinte, interrogou o rei a mulher e ela lhe contou tudo, então o rei lhe deu um oficial dizendo, faze restituir-lhes tudo quanto era seu e todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora, amém? Graças a Deus, podemos assentar. Eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre restituição, amém? O que está precisando aqui de restituição, levante a mão. Geralmente a gente quer restituição quando a gente perde, são coisas que nós perdemos que a gente precisa restituir. E essa é uma especialidade de Deus, restituir. Restituir as perdas. E tem muita coisa que faz a gente sofrer perda, mas para a gente poder obter restituição, a gente tem que estar também enquadrado alguma coisa que Deus acha que é importante. É quando você tem essa capacidade de ser generoso, quando você tem a prática da generosidade. Você acaba também sofrendo recebendo ou recebendo generosidade. Às vezes nós queremos muito que as pessoas façam pela gente aquilo que a gente não faz por elas. E a regra de Deus é essa, é que você só recebe aquilo que você faz. Você só colhe aquilo que você planta. Se você não planta, você não colhe. E eu quero conversar com vocês nesta noite sobre isso. Com você e com as pessoas que estão nos assistindo em casa. Eu estou falando assim, que essa semana eu recebi um monte de ligação de mensagem no zap, as pessoas falando assim, olha, quando o senhor estiver fazendo um programa, fale com a gente, que a gente está lá em casa assistindo. E o senhor nem fala da gente. Pô, eu estou falando. Que bom que você está aí do outro lado, em casa, assistindo pela nossa rede social, o Instagram, e aqui é Península, ou então no nosso canal do YouTube. Então é com você também que eu estou falando e é com você também que eu quero falar sobre restituição. Vejam bem. Tinha uma mulher que morava em Sunem. Era o nome que ela morava. do lugar que ela morava. Ela era natural desse lugar, Sunem. E como ela tinha nascido nesse lugar, as pessoas que eram nascidas nesse lugar recebiam um apelido. O apelido que as pessoas davam para quem nascia em Sunem era Sunamita. Se a pessoa era nascida lá, geralmente as pessoas, quando falavam com essa pessoa, chamavam a pessoa de Sunamita exatamente porque a pessoa havia nascido em Sunem. E essa mulher que morava lá em Sunem, ela era uma mulher muito generosa. Você sabe que uma pessoa generosa, uma pessoa que sempre estava fazendo bondade, uma pessoa que tinha prazer de poder ser generosa com as pessoas, ela plantava muito generosidade. Era uma das coisas que ela plantava muito e que com certeza ia fazê-la colher também exatamente aquilo que ela sempre estava dando, que era a generosidade. E ela, na sua generosidade, ela percebeu uma coisa. Ela percebeu que na porta da casa dela passava um profeta quase sempre. O profeta passava na porta da casa dela, ela tomou conhecimento que era um profeta, e ficou sabendo que quando ele passava na porta da casa dela, ele tinha ainda que caminhar 40, 50 quilômetros pra chegar no lugar onde ele morava, porque ele morava no Monte Carmelo. Era o lugar que ele morava. A 50 quilômetros ali do lugar onde ela estava. E ela viu aquele homem, sabendo que era um homem de Deus, ela um dia o convidou pra entrar em sua casa e comer pão. Ele estava passando, ela o chamou e disse, o senhor aceita tomar um cafezinho aqui em casa com um pãozinho com manteiga, vamos dizer assim, o senhor aceita isso? O homem de Deus imediatamente com o ajudante dele aceitou, entrou na casa dela e começou a comer pão lá. Quando ele passava, ele sabia que tinha um cafezinho com pão esperando ele ali, ele já entrava naquela casa, talvez cansado da caminhada de onde ele vinha, e na casa daquela mulher, a hospitalidade dela, ele acabava entrando e comia alguma coisa ali. Só que ela, na bondade dela, na generosidade dela, ela achou que ela deveria fazer muito mais do que isso. porque ela sabia que quando ele passava por ali, ele ainda tinha 40, 50 quilômetros pra caminhar, pra poder chegar em casa, e ela achou por bem que seria mais fácil, menos cansativo, se ela arrumasse alguma coisa lá na casa dela, e ele dormisse ali, quando fosse o amanhecer, ele saía e continuava a caminhada de novo. E ela chamou o marido dela e disse, meu marido, o que é que você acha de a gente fazer um apartamentozinho aqui pra esse profeta que passa aqui na porta de casa? O senhor não tem nenhuma objeção? Você não é contra? O marido disse, não, tudo bem, por mim tudo bem. Ela pegou, foi, diz a Bíblia, que construiu uma obra de pedreiro, diz a Bíblia. Talvez uma casinha de pedra, um apartamento, né? Uma edícula, o que eu imagino assim, e lá ela arrumou, colocou uma cama, e quando ele passava na porta, juntamente com o seu ajudante, ela chamava, o chamou e disse, olha, o senhor pode dormir aqui, que eu fiz um quarto pro senhor, só pro senhor descansar pra poder continuar a jornada do dia seguinte. E ele passou a dormir lá na casa da mulher. Aquela generosidade dela tocou tanto no profeta, que ele disse assim pro ajudante dele, Giazi, vem cá. Vai lá falar com a Tsunamita. Pergunta pra ela se ela não quer que eu fale alguma coisa sobre ela com o rei, porque os profetas tinham acesso aos reis, acesso às autoridades. Vai lá e pergunta pra ela se ela não tá interessada que eu peça alguma coisa pro rei, que tem alguma questão que o rei possa resolver, que eu pego, vou ajudar ela, que ela tá sendo tão gente boa comigo. E o Giazi foi lá e disse, olha, o profeta mandou perguntar se você não quer que ele fale sobre você em alguma coisa com o rei. Ela disse, não, não, não. Diga pra ele que tá tudo bem. Diga pra ele que eu habito no meio do meu povo. Que tá tudo bem. Que eu tenho lá meu relacionamento, mas não fiz isso por causa de algum interesse, não. Aí o garoto foi e disse, olha, ela mandou dizer que ela habita no meio do povo dela. Que ela tá relacionada também, que não tá preocupada com nada. Mas o garoto disse, o ajudante, mas eu vejo aqui, sabe o que, profeta? Que nessa casa não tem criança. Não tem criança aqui. Ela é casada, mas não tem criança. O marido dela tá aí, já não é tão novo, mas eu observei que não tem criança na casa. O profeta é mesmo? Chama ela aqui. Aí chamaram a Tsunamita, que o profeta tava chamando. O profeta olhou pra ela e disse, olha, daqui a um ano, você vai ficar realmente, ou seja, daqui a um ano, vai ter uma criança aqui na tua casa. Você vai ficar grávida. E daqui a um ano, tem uma criança aqui na sua casa. Falou pra ela. Quando o profeta disse isso pra ela, ela disse assim, por favor, homem de Deus, não brinques com a tua serva. Não tira essa brincadeira comigo, não. Parece que a fragilidade dela era o fato de não poder ser mãe. Era um sonho que ela tinha, e, de repente, quando o profeta falou nesse detalhe, aquilo ali foi como que tocar no lado sensível dela, que ela não gostava de falar e que não queria brincadeira com respeito àquilo, porque parece que o fato de não poder ser mãe era a grande frustração que ela tinha. Mas sabe o que aconteceu? Em um ano, tinha uma criança na casa. Diga a glória a Deus. Deus começou, simplesmente, a recompensar a generosidade. Nasceu uma criança, um menino maravilhoso. Você imagine um casal sem filho e, de repente, chega um menino. Aquela criança se tornou a alegria da casa. O menino era a razão da vida dos dois. Eles estavam extremamente felizes pelo fato de terem uma criança em casa. E sempre que você está feliz, você entra em guerra espiritual, o maligno entra em batalha espiritual. Uma das intenções do maligno é simplesmente abortar a sua alegria, a sua felicidade, é criar uma situação exatamente para você sofrer e, consequentemente, ficar triste. E, por alguma razão, talvez Deus permitiu com uma forma de poder glorificar o seu nome, porque aquilo que Deus dá, o diabo não pode tirar, mas alguma coisa aconteceu que o menino já estava grande e um dia o pai dele levou ele para o campo, que parece que eles eram pecuaristas, tinham plantações, e ele levou o menino, o menino pegou muito sol. Quando o menino voltou, lá junto com o pai, que paparicava o garoto, que o menino não chegou em casa, a Bíblia diz que o menino morreu. De repente, o garoto sofreu uma insolação e morreu. O pai trouxe, quando o pai trouxe, o menino passando ruim, não demorou muito, o garoto morreu, mas ela ficou calada, não contou nem para o marido. Ela chegou com o marido dela e disse, olha, você me arranja uma jumenta? Ele perguntou, para quê? Eu preciso ir lá com o profeta. Ele disse, mas por que? Não é época de lua nova, não é dia de festa religiosa, não é sábado, o que você vai fazer lá? Ela disse somente, eu preciso ir lá com ele. Mas ele, tá bom, tá aí, pega a jumenta. Ela pegou a jumenta e foi. Montou na jumenta e fez essa viagenzinha de 50 quilômetros montada numa jumenta. daqui, lá para a Bacabeira, que é que dá 50 quilômetros. Ela saiu, montou e foi atrás do profeta que morava lá em Bacabeira. Para vocês terem noção de distância. Uma distância considerável para quem tinha que ir montado no jumento. E ela foi para lá, porque ele morava lá. Era lá que ficavam as montanhas onde morava o profeta. O profeta morava no Monte Carmelo. E ela fez uma viagem para lá. Talvez depois de umas três horas de viagem, eu calculo mais ou menos, ela se aproximou e a casa do profeta era do alto da montanha. Ele olhou assim e disse, olha, lá vinha a Sunamita. Aí chamou o ajudante dele de profeta, chamado Jeazi. Jeazi, olha, a Sunamita está vindo aí, rapaz, nos visitar. Vai lá encontrar com ela. Chega com ela, pergunta se está tudo bem com ela. se está tudo bem com o marido dela. Se está tudo bem com o filho dela. O garoto saiu para poder encontrá-lo, o rapaz, no meio do caminho, para poder trazê-la, acompanhá-la. Quando ele chegou perto dela, ele perguntou, o profeta mandou perguntar se está tudo bem com você. Ela disse, está tudo bem. Mandou perguntar se está tudo bem com o seu marido. Ela disse, está tudo bem com o meu marido. Mandou perguntar se está tudo bem com o seu filho. Ela disse, está tudo bem com o meu filho. Irmãos, eu acho que essa é a maior passagem que a gente vê de alguém que se reserva o direito de não murmurar. Às vezes, nós somos extremamente murmuradores. Basta as coisas não saírem como nós geramos as nossas expectativas. Tem pessoas que já reclamam, ficam mal-humoradas, ficam chateadas, ficam reclamando, acham que o culpado é isso, que o culpado é aquilo outro, e ficam encontrando culpados exatamente para tudo aquilo que está dando errado, que não atende as expectativas da pessoa. essa mulher tinha todos os motivos do mundo para reclamar, para murmurar, para xingar, para perguntar, para chegar ali já chateada. Não foi ela que pediu a criança, não foi ela que pediu o filho, e agora ela tem um filho, e depois que ela enche-se de amor por aquela criança, de repente a criança morre, ela tinha alguns motivos para estar desesperada. Mas mesmo com o filho morto em casa, quando foi perguntada se estava tudo bem, ela disse, está tudo bem. É uma lição para nós. Quando você para para ouvir a palavra de Deus, você encontra às vezes a necessidade de você manter uma postura que nem uma postura convencional entre os seres humanos quando as coisas estão dando errado. Quando as coisas estão dando errado, nós somos muito propensos a reclamar, a questionar. Mas a Bíblia diz para nós termos uma postura diferente. Uma das posturas que a Bíblia diz é que você tem que dar graças por tudo. Diga a glória a Deus. Diz a Bíblia, em tudo dá graças. Quando a Bíblia diz para você dar graças por tudo, até pelas coisas que não são boas. Até pelas coisas que você não acha legal, você tem que aprender a dar graças. Por quê? Porque quando você dá graças, você não atrapalha o que Deus tem para fazer. Porque quando você dá graças, você abre precedente para que Deus possa agir. É isso que Deus quer. Que você aprenda a dar graças exatamente para não gerar bloqueio ou dificuldade aquilo que Deus tem para fazer através do seu coração, através de você. por isso que a Bíblia diz em tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus. Ele quer e a vontade dele é que você aprenda a dizer graças a Deus mesmo nas situações mais complexas da sua vida. Por quê? Porque você tem que botar na cabeça que você serve um Deus que opera milagres. e ela chegou está tudo bem. Com motivo para estar para baixo, com motivo de estar arrasada, ela disse está tudo bem. E olha o que aconteceu. Ela foi, chegou com o profeta, ela perguntou, profeta, pode não, eu pedi um filho para o senhor. Ele disse, não. Eu não pedi para o senhor não brincar com a sua serva. Ele disse, sim. Só que a minha criança está morta lá em casa. Ele, ah, é, está bom. Vamos resolver o problema. Geazi, vem cá, que era o ajudante de profeta. Vai lá, e leva meu bordão e coloca em cima do garoto lá o bordão. Por quê? O bordão era o símbolo da autoridade do profeta. O que era o bordão? Era um pedaço de pau que tinha uma curva igual cabo de sombrinho na ponta. Vocês estão entendendo? Está vendo para entender? Acho que eu não tenho a foto de um bordão. Era um pedaço de madeira que tinha uma curva na ponta. Igual como o teu tinha a curva, não tinha? Para o lado, não é? Aquilo ali eles usavam, eles andavam com aquilo e era o símbolo da autoridade de um profeta. Todo profeta usava aquele cajado. Ele andava com aquele pedaço de pau que tinha uma curva assim, servia para poder subir montanha e eles usavam aquilo ali e todo mundo achava que a autoridade do profeta estava naquele pedaço de pau. Ele disse, leva lá meu bordão, coloca em cima do garoto. E o Giazinho foi lá. Chegou lá, lhe colocou, mediu, colocou aquele pedaço de pau em cima do garoto, colocou de um jeito, colocou do outro, porque a 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 o menino colocou na cama do profeta deitado, a cama que ela mandou fazer, no quarto do profeta ela deixou o menino lá. E ele foi, mediu, 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 colocou aquele pedaço de madeira em cima do garoto. Não aconteceu nada. Aí ele voltou. Para dizer para o profeta que não tinha acontecido nada. Às vezes a gente aprende algumas coisas. Tem coisas que Deus quer que você vá fazer. tem coisas que não dá para delegar. Vocês estão entendendo? Tem coisas que competem a você. Aquele milagre talvez não era para Geazio operar. Deus não estava querendo que fosse delegado ao Geazio o ajudante o poder para poder resolver aquele problema. Ele voltou frustrado com o cajado do profeta devolveu e disse ó não aconteceu nada. aí o profeta então vou lá agora. Aí viajou para lá. Quando ele chegou lá que ele chegou na casa o corpo do menino estava inerte em cima da cama a Bíblia diz que ele foi fechou a porta olhou para o garoto se colocou em cima do garoto olha aí o cajado é isso aí é o mesmo que bordão se mediu em cima do garoto colocou a cara em cima da cara do garoto os olhos em cima dos olhos do garoto assim ó olha o que ele fez fez isso se botou em cima do menino ficou ali saiu deu uma volta e foi de novo o Eliseu o profeta se colocou em cima do menino colocou o rosto em cima do menino e ficou em cima do garoto a carne do menino foi aquecendo do corpo dele o espírito de Deus que estava nele começou a aquecer o corpo do menino começou a aquecer o corpo do menino não demorou muito o menino começou a espirrar diz a palavra o garoto começou a espirrar começou a espirrar ele levantou abriu a porta e disse chama lá a mãe do menino a tsunami veio quando ela chegou ele disse está aqui o teu filho estou o que estou restituindo para você irmãos o que é que eu quero dizer para você nesta noite o nosso Deus é um Deus de restituição você que está aqui nesta noite você que me assiste aí pela rede sociais saiba que o Deus da Bíblia o Deus do profeta Eliseu é um Deus de restituição e que esse ano de 2022 que começa amanhã depois da minha noite que seja um ano de restituição para você que Deus possa restituir tudo aquilo que você possa ter perdido tanto em termos emocionais em termos familiares em termos materiais eu declaro como um profeta de Deus que Deus dê para você uma restituição das perdas sofridas nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo e diz a palavra que o menino foi ressuscitado e ele toma pega mas não parou a bênção devolveu para ela o menino que ela havia perdido mas o profeta ficou com aquela dívida que ele tinha com ela dívida exatamente de generosidade chegou com ela e disse Tsunamita vem cá pode não eu quero que você vá embora daqui ela disse por que profeta Deus falou comigo e disse para mim que sobre essa região onde você mora vai vir um período de muita seca de muita fome você precisa sair daqui com a tua criança vai para a terra dos filhos teus que lá não vai ter seca mas aqui vai ter seca e vai vir um período de muita fome aqui eu não quero que você esteja aqui então deixa tua casa aí deixa tudo que é teu e vai embora para a região dos filhos teus vai para lá porque a coisa vai ficar feia aqui vai baixar uma pandemia violenta aqui de miséria de dificuldade e eu não quero que você esteja aqui eu quero que você vá lá para outra terra onde isso não vai acontecer ela pegou o filhinho dela a estrutura dela e viajou para a terra dos filhos teus e foi morar para lá enquanto o período estava difícil aqui ela ficou morando lá sete anos em outra terra sete anos os sete anos fez ela perder o direito a tudo pelo tempo pelo tempo que ela abandonou tudo pelo tempo que ela foi embora ela havia perdido a casa ela havia perdido as terras que eles tinham na qual eles plantavam e cultivavam e realmente mantindo o seu sustento ela havia perdido tudo porque ela viajou e abandonou tudo depois de sete anos tinha um rei que ouvia falar dos poderes que esse profeta tinha e isso chamava muito a atenção dele quando se falava sobre os poderes do profeta da autoridade que o profeta tinha ele ficava horas escutando o que realmente se falava sobre o profeta Eliseu e nesse período depois de sete anos a Tsunamita voltou para a terra dela mas quando ela voltou para a terra dela ela já não tinha mais direito a nada e ela entrou praticamente na justiça para poder pedir o direito de reintegração de posse de tudo aquilo que ela havia perdido mas ela não tinha chance nenhuma de ser restituída e um dia o rei conversando com o Geazi dizendo assim para ele me conta como é essa história é verdade que o Eliseu ressuscitou o filho de uma mulher aí rapaz diz que ele tem tanto poder que o menino estava morto e ele ressuscitou o Geazi é sim é verdade isso aí inclusive essa mulher está aqui perto ela está aí rei ele manda chamar ela aqui aí ele pegou foi chamar olha essa aqui que é a tsunami daquela história que eu contei para você que o filho dela morreu e que o profeta ressuscitou ele perguntou para ela é verdade mesmo isso que todo mundo conta que o teu filho havia morrido e que ele foi ressuscitado pelo profeta ela disse é verdade ele se encantou com a história e sabe o que diz a Bíblia? diz aquilo que eu comecei lendo para você vamos ler de novo o primeiro versículo que eu li que agora você vai entender porque eu li interrogou o rei e a mulher e ela lhe contou tudo então o rei lhe deu um oficial dizendo faz o que? faz e restituí-lhe tudo quanto era seu e todas as rendas do campo desde o dia em que deixou a terra até agora eu quero que seja restituído para ela diga a glória a Deus mas o que foi que provocou essa restituição a generosidade a generosidade olha o que disse Jesus Marcos capítulo 4 então lhe disse atentai no que ouvis com a medida com o que tiver de medido o que? vos medirão também e vão dar ainda mais acrescentando só porque você mediu da maneira certa é assim que diz a Bíblia se você aprende a ser generoso você vai ser alvo dessa generosidade se você aprende a ser bondoso você vai ser alvo dessa bondade e tudo que você planta diz a Bíblia que você colhe na medida que você está plantando se você planta maldade você colhe maldade se você planta intolerância você vai colher intolerância se você planta rasteira em pessoas você vai colher rasteiras que você planta em alguém se você planta deslealdade você vai colher as deslealdades e diz a Bíblia que é pelo que você está medido que você vai ser medido também por Deus então o que eu quero dizer para você viva na presença de Deus saiba que qualquer atitude tomada ela traz volta ela é uma semente plantada então tente plantar sempre a generosidade a tolerância e as coisas boas porque a Bíblia diz que se você plantar as coisas boas na vida de alguém você vai receber as coisas boas que você plantou então que seja com você esse ano de 2022 o ano que Deus esteja no controle para restituir amém que Deus te abençoe no nome de Jesus Deus te abençoe